Posso gravar aqui, Dona Doris, para me mandar para o prefeito? Eu vou mandar para as autoridades competentes. Vocês estão vendo aqui, tanto que a gente vem debatendo, tanto que a gente vem cobrando para as autoridades aí, mas até hoje nenhuma resposta, e veja aí o que aconteceu aí na casa da Dona Doris, aqui do Curtum, nossa vizinha aqui, e olha só o tamanho do estrago, o tamanho do estrago aqui, vocês estão vendo aqui nos quartos, ela sozinha, está com um problema de saúde, agora a gente está ajudando aqui para amenizar um pouco dos problemas aqui. Então, só para vocês analisarem o tamanho do problema, sendo que a gente vem sempre arrumando as estradas, as valetas aí, com enxada, cortadeira, mas teria que ser alguma coisa mais, alguma coisa máquina, porque realmente de enxada ninguém consegue resolver um problema desse, olha, vocês estão vendo aí, estamos literalmente sem saída, estamos literalmente sem saída, sem condições de subir, sem condições de subir, agora eu vou filmar a rua aqui para vocês verem, agora pode ser que alguém tome uma providência, precisamos, precisamos dessa providência, não tem mais o que fazer, agora literalmente acabou, acabou a nossa rua aqui, nós já não tinha rua agora, acabou de vez, então pedimos aí em nome de toda a vizinhança aí, encarecidamente, que alguém olhe, que alguém olhe por nós, que alguém olhe pelo curtume, nós não aguentamos mais, aqui ninguém aguenta mais a viver dessa maneira, né, então pedimos encarecidamente para que as autoridades aí, que vê esse vídeo, tomar alguma providência.